Olá, eu sou Jennifer Stone, diretor do Ilumina Festival. Nós tocamos um concerto aqui para toda a comunidade. Esse concerto para nós é muito, muito importante porque o Ilumina não só é um festival de música clássica, é uma imersão entre pessoas diferentes do mundo inteiro, os melhores talentos da América Latina e também muito importante para a comunidade. Eu só quero agradecer ao Oswaldo Cruz Química por todo o apoio para esse projeto do Fundo meu coração. Oi, meu nome é Natan Amaral. É um prazer enorme para mim poder tocar aqui com o Ilumina, com Jennifer e tantos grandes artistas. E eu acredito que essa é uma oportunidade incrível de poder levar a música a todos realmente. O nome do Ilumina esse ano é Entre Mundos, que mostra a interação entre os músicos da Europa, dos Estados Unidos e os próprios músicos brasileiros, os nossos jovens artistas, o nosso público. Essa interação, esse compartilhamento da música é muito interessante. é isso que a gente busca, poder levar a música para todos. É um prazer enorme e é isso que eu agradeço demais ao Oswaldo Cruz Química por toda essa oportunidade. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.